Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel falando, trazendo mais um lançamento agora no modelo longo, meninas. Tecido suplex. O suplex é aquele tecido que ele não é tão encorpado quanto o Fluitt, né, que eu sempre falo pra vocês, mas é aquele tecido com a malha bem gostosa, sabe? Tem bastante elastano também. Olha o detalhe dessa manga, meninas. É aquela manga que não fica, sabe, presa no nosso braço, deixa o nosso braço bem à vontade. O cinto acompanha a peça. Olha que lindeza esse modelo no longo, meninas. Lançamento aqui, né, Emanuel? Se você tiver dificuldade de combinar a estampa, tem meninas que tem, né, dificuldade de combinar a estampa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma cor da estampa, tá vendo esse vestido vermelho? Pega uma com tons em vermelho, pega uma cor da estampa e combina na bolsa, combina no sapato, combina nos acessórios, pronto! Você vai estar prontinha, linda e maravilhosa pra aquele seu evento, pra aquele seu momento especial. Não tenha medo de combinar a estampa, viu? A estampa dá alegria no look e fica muito bonito. Olha só o movimento dele. Ele não é aquele longo reto, ele é aquele longo que no final ele abre um pouquinho, fica um pouquinho mais evazê. Tá vendo aí? Você pode estar usando ele com escarpão, com sandália. Olha que lindeza! Estampado, modelo longo estampado, no tecido suplex, com bastante elastano, tá? Eu tenho ele do P ao GG. O GG dele veste o tamanho 46, tá bom, meninas? Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Arroba Emanuel Magazine no nosso Instagram. Olha só esse rosê, que lindo, meninas. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Entre em contato no nosso Instagram, arroba Emanuel Magazine. Clica no link da Bill e fala com um dos vendedores, tá bom, meninas? Não esquece de deixar o seu joinha, ativa o sininho, que hoje ainda a gente vai postar mais um vídeo. Tanto pra congresso, tá? Ou quanto pra você usar no atacado ou no varejo, tá bom, meninas? Beijo, até o próximo vídeo.